Tô achando fácil Ai caramba É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games E pessoal, estamos aqui com mais um episódio aí de Godfall A PS Plus não deu pra gente a campanha, mas o Katsu comprou E a gente tá aqui, cara, gravando a série completa pra vocês Tá curtindo? Não esquece de deixar aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal E como vocês sabem, no último episódio aí, a gente terminou o Reino da Água E nesse daqui, o intuito é fazer todo o Reino do Ar nele Eu já tinha começado aqui, mas a gravação crashou, deu problema na minha gravação Inclusive agora mudei aqui pra gravação com mais qualidade aqui pra vocês Tô no sábado, sabadão, dá pra gravar com mais calma Então, acabei aqui colocando na minha captura com tudo direitinho, com câmera inclusive Pra vocês, o que que eu fiz na última gravação do Crash Show? Eu comprei essa armadura daqui Comprei, acho que essa daqui também Isso Essa daqui, eu acho que ainda falta, tá vendo? Faltam três jaspis infundidos pra comprar ela Essa a gente já tinha, essa é a que a gente estava usando Essa eu quero muito, mas ainda não tenho Essa daqui também, ainda não podemos comprar Essa também quero bastante, acho ela muito da hora E aqui, acho que é mais difícil Ah não, já posso pegar essa também, ó Tá Essa daqui também não dá ainda Essa daqui a gente já pegou também Ou seja, compramos bastante armaduras Inclusive, eu acho que eu vou até pegar essa daqui, cara Acho que já posso também, ó Vamos fabricar essa daqui Muito da hora, essa armadura E aí, galera, o que que eu fiz? Eu comprei essas armaduras Entrei no Reino do Ar E simplesmente fiz uma fase Crash Show Então, voltei aqui pra gente fazer ela de novo Juntos aí Show de bola Comprei essa armadurinha aqui Que é Paneiríssima, né Não vou equipar ela agora, não Vamos uma vez com essa que eu já estava E aí, aqui a gente tinha feito só essa fase Eu vou refazer ela E aí, eu fiz essa fase e falei Olha, tô muito fraco Preciso upar Pra poder fazer as outras, né Porque a gente vai precisar aqui De nível 24, né Pra ter uma boa experiência ali E aqui nível 25 e 10 selos de ar Então, vou refazer essa fase E devo dar o corte aí Pra gente poder fazer com calma aqui Umas fases secundárias E upar um pouquinho Porque o Katsu tá sofrendo bastante Vamos começar na dificuldade normal e solo Conforme eu tô jogando Depois que terminar a campanha Uns 5 reinos Provavelmente eu faço aí Um vídeo jogando Co-op Pra vocês verem a experiência Co-op E também da expansão Vamos lá Cara, esse reino tá muito bonito As cores dele estão coisa de louco Ok Vão fazendo aquele esquema Indo direto pros objetivos Pra ficar um pouco mais dinâmico Se você derrotar os líderes O resto da tribo pode retirar Vamos tentar e ver Esses estandardes dão um apoio muito grande Aqui nós temos mais uns negocinhos Aqui pra pegar, cara Quero fazer mais armaduras Vamos catar tudo Calma aí, cara Só tô pegando os negocinhos Não quero nada com você Ah, mano A variedade de adversários e golpes Me chama muita atenção Ah, uma coisa que eu descobri também Que eu descobri Que eu não sabia que tinha Era colocar os aumentos na armadura Vou te falar que eu nem lembro Onde que eu coloquei Mas tem aumentos na armadura agora Aqui, ó Coloquei alguns aqui Tem que parar com calma Esse jogo E fazendo as builds Talvez Eu traga dicas aí De builds assim Que eu aprender, né, cara É muita coisa No jogo Esse cara é brabo demais, cara Você é louco Tentar matar esses menores primeiro Eles atrapalham pra caramba Opa, nível 21 Isso é tudo O dano que ele causa é muito forte Tem um objetivo opcional aqui nessa fase Que é de ir fechando esses selos aqui, ó É um bom lugar pra ir upando também Porque a quantidade de bicho que sai daqui Quebramos esse Caramba, não conseguia tacar nem o escudo Morreu de susto, né Olha lá Três selos pra fechar Não vou fazer, galera Porque a intenção aqui É ser dinâmico E como eu quero trazer um reino Por cada episódio Ficaria muito longo Caramba, eu lembro disso aqui O bicho é muito chato, cara Nossa, meu Deus O bicho é muito apelão, cara Tenta usar um pouco a espada, vai Vai depapelação de novo, cara Esses esporos que ele coloca aí É osso também Pô, louco Onde que ele tava, mano Mentira Ah, não Matou Ah, de onde que eu volto Ah, eu voltei do lado dele Aí ele se deu mal, né Nem tanto, eu diria Tá quase me matando de novo Bicho, é apelão demais Bicho, é apelão demais Beleza Cara Esse bicho é muito roubado, cara Vamos voltar pra lança Que eu prefiro um pouquinho Essa lança aqui Ela é mais rápida Por mais que ela dê um pouco menos de dano Mas, sei lá Eu queria uma lança boa Lendária, né Passar direto Desses bichos aqui Olha a cachoeira, cara Que cachoeira da hora Os gráficos do jogo Estão muito bonitos Muito bonitos O reino dos mitos de deuses Tão tantos artefatos antigos Ficaram aqui Xenion queria ver Esse lugar Cara, vamos passar direto Muito bem detalhado Os cenários Muito bem detalhados Muito bem detalhados Os cenários Muito bem detalhados Muito bem detalhados Muito bem detalhados Ele não está aqui Vamos pensar nisso Ele não deixaria apenas a porta para sua forja em plena A porta seria aqui, é isso? Você está certo A porta é a porta Agora que você encontrou ele Vamos pegar as sigilas de air Que precisamos de umlocker Vamos voltar ao becão de twilight Os cristais nele Os cristais nele Estão 3 cristais nele Por que ter acabado Teste de entrar Mas o mireiro aqui Acertei o de lá Para deixar os cristais Para destapada Para abrir seus portais O quebramos O quebramos Falta só um Como eu já sabia o que tinha que fazer Ficou mais fácil Mas a primeira vez que eu lutei aqui Foi bem complicado E essa foi a primeira parte Eu devo te fazer um corte agora Dá uma upada porque o próximo É nível 24 e eu estou bem Abaixo disso, vou fazer umas fases secundárias Vou deixar gravando Se acontecer alguma coisa muito da hora Talvez eu deixe aí no meio Para vocês darem uma olhada Mas a ideia é partir com a história mesmo E galera, fizemos aqui as missões Secundárias, dei um up Até porque essa daqui vai precisar De 10 selos de ar E essa fase daqui Só vai dar 4 selos Então eu esperei aí ter o suficiente Para fazer essa fase e já poder ingressar nessa Já estou aqui no nível 23 E consegui alguns Esses recursos de armadura E acredito que já vai dar Para a gente liberar essa daqui Que é uma que eu achei muito da hora Vamos ver Já aí, sobrou muito Na real Vou fazer essa daqui Vou equipar ela também Que da hora Muito da hora Vou equipar ela E aí vamos equipar tudo nela Eu vou botar aqui então A arma lendária que a gente está usando Cara, eu queria uma lança boa Uma outra lança boa Essa daqui é a lança também? É porque eu estou utilizando a lança bem fraca na real Vai ser ela mesmo Como primária Secundária Secundária Vamos colocar essa Amuleto de poder De espírito De totalidade Antigo Frenesil Uso pouco Frenesil Bem pouco Frenesil na real Talismã Esse aqui Lendário Anel 66 de poder 64 de vitalidade A pedra Essa mesmo E o estandarte novo Que eu peguei agora Esse daqui Bem da hora Show Vamos ver como vai ser Essa armadurinha nova Aqui Eu tenho que equipar ela Equipar Ok Olha Cara, que da hora Essa armadura Tô louca Gostei muito Beleza E vamos então Para a nova fase Que é A remanente Flotante Bora Feio 23 A fase P É de 24 Mas eu já tava Farmando ali Há quase uma hora Não dá pra ficar Só farmando Vamos Embora Nas fases Cara É Tamo quase com todas As armaduras Pelo que eu entendi Ainda faltam É Achei eu mostrar pra vocês A espada nova Ainda faltam Dois reinos São cinco É uma De duas mãos Duas espadas Na verdade Uma espada De duas mãos Uma espada Em cada mão É bem rápida Mas o dano É bem menor Mas achei da hora É Estes caras com muita armadura Nossa Mas já levei Eu vou tentar novamente. Eu estou quase no nível recomendado da fase. Não era para ter morrido tão fácil. Eu acho que não. Não é Dark Souls nem nada. A terra nesse todo o ralmo foi parte do ralmo da Terra antes que ele foi criado aqui. Hum, isso precisa de muito poder. O Monolith foi construído para fazer coisas assim. E Macros controla isso. Quantos, cara? Não sei se eu preciso disso tudo. Depois acho que essa moeda dá para vender. Eu ainda não usei a forja também, cara. Eu acredito que... Ah, tem uns implementos da armadura. Calma aí. A forja também pode ser interessante. Vou aumentar o poderio aqui porque a gente precisa matar os bichos com mais facilidade. As vitalidades, show. Esqueci dos implementos. Você quer que o pau tenha que quebrar as paradas para abrir? Eu não vou fazer isso agora. É, essa lança é boa demais, cara. É louco. Calma aí, tio. Não acerto uma defesa para dar um parry. Apertei Aí mano Aí tudo se deu mal Aonde? Eu não entendi Ah quebrar isso aqui Vou quebrar isso É isso mesmo Tem mais dois Aonde? Quando eu descer e depois eu subir? Apertei Tô perdido aqui Ah ali ó Não dá pra quebrar depois que quebra os caras no meio primeiro Quebrou os ajudantes dele primeiro e agora vamos nele Não Nossa Apertei Ah não adianta ele na pancadaria Tem que tentar no parry Não dá pra quebrar Pátei Pátei Quebrou Pátei Ok. Essa aqui é do baú, né? Tá, então vamos para o lado de lá. Só falta uma. Esse adversário é bem enjoado, né? Aí chega no boss da fase e tem três dele para ajudar, né? Eu queria pegar a manha dessa arma aqui porque ela me parece bem legal. Sem cura. Para aí cara, deixa eu pegar a curinha aqui vai. Ok. . . . O que é isso? Como é que eu ainda não morri? Agora morri. Ai, ai, ai. Cara, é bem chato esse cara, hein? Deve ter um jeito mais fácil de matar. E ficar esperando ele atacar e... E revidar. O que eu trouxe ao nele? O que eu trouxe ao nele? Ufa, mano. Você é louco. Um braço chato pra caramba. Feito. Voltar pra nossa lança, cara. Pra mim a lança realmente é a arma mais legal até agora. É a lança e a espada de uma mão só. Aquela espada padrão, né? É a arma que eu achei mais da hora. Mas eu não estou com armas muito fortes dela. Tem que se matar. Tinha que estar matando esses caras aqui, mas... Eu acho que a gente chupa um pouquinho também. Eu ainda não estou nem no nível recomendado dessa fase, que era vinte e quatro e a próxima é vinte e cinco. O treino está na grande torre, direto em frente. Nunca é tão fácil. Se inscreva no canal e ative o sininho. Show, estamos quase em nível vinte e quatro. Olha que elevador da hora mano, nossa. Bem legal. Mais cara de espudo mano. Mas para que tu me deu uma pancada tão forte assim. Tem mais de uma saída. Vamos para a habilidade de uma vez. Agora tudo nessa daqui que é a que eu mais estou usando. Todos os pontos vai nessa primeira técnica aqui. Eu já completei um de cada ali. Então vamos upar ali. Que vista. Verdade. Que vista. Dá para destruir direto ou tem que matar eles? Tem que matar eles. Vamos testar esse especial dele aqui. Que vista. Que vista. É que sabe que dá um lugar hein. Estou... Destruí dois desse ainda, né? E tinha duas saídas lá naquele lugar, né? Eu me imagino que já está no final dessa fase, né? Eu já estou... Olha, para fazer esse reino do ar, eu já estou gravando, sei lá, uma hora e meia aproximadamente. Para vocês aí, deve estar em torno de meia hora, por enquanto. Um corte dos ups que eu tive que fazer ali, né? Quase uma hora o pano para poder ter chance. Porque, olha... É tenso. Esse bioma do ar está muito da hora. Está muito bonito, cara. Vamos de troféu em troféu até aquela platininha, né? Platininha top. Up. Up. Vamos lá. Essa aqui foi mais fácil, sem aqueles cabos do escudo, vai bem mais fácil. Uma coisa mais fácil, Oren. Unlocar o tesouro tem atingido a chegada de uma equipe de vento do Crimson Wind. Você tem que passar por isso. Eles irão cair. Ah, estava fácil demais, né? Entendi. Que isso, o cara é bravo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vai. O cara soltou um Demacia ali. Esse especial da armadura é bom pra caramba, mano. Ui, essa foi forte, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De boa. Aí sim, cara. Aí comecei a sentir um pouquinho mais a play. Vamos lá. Coisa lendária aqui. Um martelão, cara. Vamos aí. Vamos equipar esse martelão. Mas eu não vou tirar minha lança, velho. Vai de... Recuperar o depósito. Nossa. Dá uma olhada depois com calma nos itens. O espadão ali também é interessante. Outro espadão. Da hora. Esperei tudo? Sim. O martelão. Interessante. Bem interessante. Vamos liberar então a outra fase. Vamos direto, cara. Vamos numa tacada só. Todas as fases aí. Pra ver... Cara, o jogo tá muito bonito. Tá bem difícil. Não é fácil, não. Um jogo bem difícil. Mas... Eu tô curtindo pra caramba a história do jogo. Vamos ver aí. Se tá curtindo também, não esquece do like aí, cara. Sempre ajuda demais e é gratuito aí. E anima o Katsu aí. A trazer esse conteúdo. Vê se todo mês eu trago uma série de algum jogo da Playz. Nesse mês... Acabou sendo um jogo que a Playz não deu, né? Muito bem. Novo ponto de habilidade. Falar com o sétimo. Ok. Desbloquear a habilidade. Vamos aproveitar aqui. Algumas armas também. Mas... Eu tenho que depois parar com calma nessa forja. Deve dar pra melhorar bem o equipamento. Você está pronto? E vamos falar com o sétimo de novo. E vamos falar com o sétimo de novo. E vamos falar com o sétimo de novo. Pronto. Fase desbloqueada. Boss, na verdade, né? Achei que era a fase... Já é o Boss direto. Caramba, hein? Vamos nessa. Não tem muito o que fazer, galera. Vamos morrer algumas vezes aqui. Com certeza. É a minha primeira vez. Coral. Oren. Eu sabia que nós nos enfrentaríamos um dia. Oren é tão grande quanto você e eu estão destinados ao encontro em batalão. Você pensa muito bem sobre você. Você tem uma escolha, Oren. Você poderia lutar com nós. Ou... Você poderia nos juntar. Você poderia usar minha arma. Os melhores jamais forados. E você vai ser o golfe. Macros e eu estamos terminados Você se deceitou Você é uma forma Para resistir o seu irmão Este é o seu mundo E eu Tenho um lugar de honor Você não tem nenhum lugar Neste mundo Que tamanho do bicho, cara? Ele tem várias barras ali em cima Isso já me agradou um pouco Caramba, ta meio que deu certo uma Isso pode ser meio que um spoiler Do próximo reino céu de fogo, será? Que o bicho Taca fogo para tudo que é lado Eu vou ter que botar alguma coisa de resistência a fogo Porque olha quanto fogo que o bicho Taca no mapa Isso está no primeiro estágio dele ainda Nossa Calma ai tio Não Não Tá Vamos ter que pensar Talvez estrategicamente em botar alguma coisa Que aumente a defesa contra fogo aqui É É Era pedra de vida Não lembro qual era Eu vi alguma coisa com defesa de fogo aqui Eu não detonei né Porque eu saí destruindo alguns itens aqui Aqui Ou era um anel Alguma coisa tinha Mais defesa contra fogo Aqui ó Tá até equipado Caraca Tem mais algum com resistência de fogo Será? Dano de fogo Dano de fogo esse Resistência Nada 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 Talismã Mais 3% de todas as vitalidades Todas as resistências Resistência a fogo Vamos equipar Espada larga Estou usando espadão Vou botar esse daqui Mais 34 de dano Esse estandarte pode ser bom Não tem muito mais o que fazer galera Vamos nessa E a espada que eu estou A arma que eu estou usando aqui de Dano de técnica Dano de aumento de frenesia E a acumulação pode ser bom também Vou usar o martelão contra ele para ver o que vai dar Nossa, bateu hein? bateu bem agora ele levamos a primeira barra ali a para né Nossa cara, aqui é essa violência toda mano, pega aquela vida ali mano, eu não peguei muito a manha da esquiva desses negócios não, tá, beleza, uma barra dele já foi, vamos lá, vamos em busca, tem que esperar ele errar cara, não tem jeito, mas ele taca esse fogo aí que é complicado né, para mano, erra uma aí tio, ó, caramba, para com isso, estamos bem cara, ele está quase perdendo a segunda barra, deve ter um jeito bem mais fácil de fazer isso, acho que foi a segunda né, ok, vou garantir que a segunda vá, segunda foi, beleza, beleza, levamos duas barras dele já, é de grão em grão galera, o negócio está feio, o negócio está feio, o cara é muito forte, oxe, ele foi para o lado de lá, dentro do fogo, ah tá, para trazer os bichos para me matar, muita apelação, velho, valtando cara, fica bem constructivo, arra que termina o negócio, tudo explosivo cara, parramma, é lam pra caramba, mano, todo o horário zo Oh, louco! Me deu um banho de fogo! Cara, ele não para, mano! Um minuto! Tempo técnico, cara! Ah, maluco! Ai, tem cura ali! Quase, cara! Descuenta! Respira, mano! Não, mano! Ai, 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 ai! Segura! Não, cara! Diz que deu! Podemos sempre tentar de novo! Ai, cara! Tomara que tenha vencido ali aquela última barra dele ali! Não, mano! Foi quase naquela barra, hein! Tá bom, tá bom! Tamo indo! Oh, louco! Outro banho de fogo, mano! Esqueci que ele dá duas quando dá essa... Essa corrida, né? Cara, que mecânica da hora desse boss! Difícil pra caramba! Ele taca fogo em tudo! Simplesmente em tudo e pronto! Não gostou? Desiste! Caramba, mano! Para de com isso! Olha lá! Eu tenho que ter guiado esse troço, cara! Ah, não dá pra ficar dentro desse fogo! Mas tem fogo em tudo que é lado também, né? Mas tem fogo em tudo que é lado também, né? Não dá pra ficar em tudo que é lado também! Oh, meu Deus! Ai, caramba! Beleza! A gente tá na última barra! Morremos muitas vezes! Mas eu acho que vai, hein! Muitas vezes, mas eu acho que vai! Com certeza eu cortei algumas vezes que eu morri! Porque... Sei lá quantas já foram! Umas sete, oito! O bicho é muito forte! Apela muito! Mas não tem problema! Caramba, mano! Tô de outs, mano! Tá louco! Cheguei a quase matar ele da última vez! Mas ele dá uns contra... Uns golpes rápidos demais! Tipo um contra-golpe, né? E atrapalha bem! Mas dá pra matar! É que... O bicho é forte mesmo! Boa! Caramba! Foi muito difícil, cara! Nossa, cara! Como vocês estão vendo, é a primeira vez que eu mato ele! Ou ela, não sei! Pela voz, eu fiquei até meio... Sem saber! De bola, cara! De bola, cara! Pra ver qual é o próximo reino! Oren... É alguém que estudou os rites! Você vê o que eu estou dizendo! Você pode completar o ritual! Sim! Sim! Mas então você vai morrer! Eu terá servido um objetivo! É o único jeito, Oren! Bem, galera! Eu vou terminar esse episódio por aqui! E continuo exatamente dessa parte no próximo episódio! Se está curtindo, não esquece de deixar aquele like! Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal! Vou ficando por aqui! Aquele forte abraço! Valeu! Fui, galera!